Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, vereadores e plateia que nos acompanhem aí. Senhor presidente, na semana passada, nós tivemos uma audiência pública lá da José Boatê, e nos rendeu também uma, apesar de ficar tudo na mesma, no sentido que não mudou nada, a gente só gasta combustível, vai lá, mas, assim, vamos acreditar que vai dar certo. Mas, realmente, assim, com a história do El Ninho, é muito preocupante a José Boatê, mas, felizmente, ela ainda funciona manualmente, mas, então, e com isso também nós conseguimos, amanhã, nós vamos ter uma reunião com o diretor da Defesa Civil, o Flávio, porque uma coisa é o seguinte, lá em cima nós ainda temos como se salvar, mas, assim, nós temos que tentar pensar no nosso PI, sim, com todos os PI de Blumenau, que tudo que tinha programado foi suspenso. Isso é muito preocupante, principalmente no PI 5 e o da Santa Efigênia, porque nós tínhamos uma promessa de mais uma bomba e os geradores. Então, assim, com o El Ninho que está vindo aí, e Blumenau, acho que está se escapando, toda a região aí do Estado, tudo já levou umas pauladas de chuva aí, tempestade, então nós temos que se prevenir, e amanhã é um dia de cobrar. Então, amanhã teremos em Florianópolis, para tentar melhorar a nossa parte da assistência nesse parto. Senhores, eu estive em Brasília, sexta-feira, retornei domingo, tudo que nós falamos aqui, sobre ir buscar recursos, eu estive lá na casa do Lula, ele não estava em casa, dá para falar. E eu tenho umas fotos, umas calçadas ali perto, que a gente mete o pau nas nossas calçadas aqui, eu até fiquei assim, meio decepcionado. Eu concedo a parte para o nosso... Contra a isação do orador, ou assim a parte, o vereador João Paulo Tamaturgo. Vereador Leimão, quero ressaltar aqui, e reconhecer o trabalho que o senhor faz, tão bonito voltado a essa questão da defesa civil, ali no Vorstad, acompanhei. E agradecer ao senhor por ter feito o trabalho de ir até essa audiência pública, e, de fato, é um tema sensível. Me coloco aqui na condição de membro do partido do governador para a gente tentar alguma articulação também, por mínima que seja o nosso poder, a gente pode tentar, porque, de fato, é um tema sensível. A gente está chegando no Júlio Laranja agora, que traz a conscientização da defesa civil, e, realmente, é muito importante que a nossa cidade se preocupe com isso, tendo em vista toda a história que nós temos aqui relacionada às tragédias, a tudo que a gente vive com relação às enchentes. Então, reconhecer esse trabalho que o senhor vem... O senhor se dedica muito a essa questão da defesa civil, e eu reconheço, enalteço o trabalho do senhor nesse sentido, enxergo a vocação chamada vida pública através disso que o senhor exerce relacionado a esse tema, e me coloco à disposição do senhor, do seu gabinete, na condição de um mero civil, depois que sair dessa casa, mas para a gente manter esse tema em pauta, porque ele é muito importante para a cidade de Blumenau. Obrigado, João. Senhoras e senhores, eu vou falar rapidinho assim, eu peguei água, um palmo, acima do forro, e continuo morando no mesmo lugar. Então, eu sei o que é... Agradeço, vereador Alemão, em conceder uma parte. Eu também quero aqui parabenizar o qual fiz parte também da frente parlamentar com relação à defesa civil, juntamente com a vossa excelência, estive José Boatê, vereadores, vereadoras, a comunidade nos acompanha. É uma preocupação, sim, porque agora estamos no inverno, depois começa o verão, existe essa preocupação, quando vossa excelência colocou aqui que outros municípios, outras cidades, outros estados passaram por isso, inclusive Rio Grande do Sul perderam os agricultores, perderam praticamente tudo. Então, assim, isso se chama prevenção. Inclusive, tivemos a oportunidade com o ex-secretário Davi e tinha alguns recursos alocados aqui para a cidade de Blumenau, o nosso também investimento do Rio de Janeiro e da Sul, também na barragem de José Boatê, e não aconteceu. Então, aqui, eu acho que esta casa, nós temos que se unirmos, justamente para buscarmos recursos, justamente para investir na preocupação com relação a José Boatê e também aqui os DIC de Blumenau. Com autorização do orador, também ouço o vereador Adriano Pereira. Vereador Alemão, quero cumprimentar pelo pronunciamento de vossa excelência, não é de hoje que tem tratado essa pauta, a prevenção, as questões relacionadas à defesa civil. Tive oportunidade de participar dessa comissão, hoje estou em outras comissões, mas sempre tenho a mesma preocupação de quando lá estava. Também participei dessas comitivas, a José Boatê, de audiências públicas da LESC, enquanto deputado estadual, também tive a oportunidade de participar de uma dessas audiências que tratou sobre os vários planos, projetos, investimentos, que, inclusive, o governo do Estado, na época o ex-secretário de Defesa Civil, Davi, se não me engano, trouxe, mostrou nos slides, lá naquela audiência pública, e saiu o governo Moisés, está aí agora o governo Jorginho, até agora nada. Então, nós precisamos realmente desse olhar do governo do Estado. Blumenau não pode continuar nessa situação, nós precisamos de prevenção, nós precisamos de investimento, mas precisamos sair urgentemente das falácias e das promessas, porque não dá. Entra o governo, sai o governo, e nós ficamos aqui discutindo prevenção, barragem, dique, etc., falta de investimento e as coisas não acontecem. Jorginho, bora trabalhar, meu amigo. Bora trabalhar, Blumenau existe. Vamos lá, Jorginho. Vereador Alemão, em virtude dos três a partes, mais três minutos para a Vossa Excelência poder concluir. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à história da Defesa Civil, gente, o que nós estamos querendo é o que Blumenau não merece. Eu estive em Brasília, nós mandamos para cada milhão que nós mandamos lá, nós recebemos de volta 12,99, não vamos dizer que é 13. 13% retorna para nós. Então, nós temos que ter menos Brasília, mais Estado e mais município. Tudo bem, mas se é um pacto federativo, isso vai demorar. Agora, o que nós estamos querendo cobrar do Estado é o seguinte, tudo que foi alinhado tem que ser cumprido, porque o que nós estamos falando aqui, gente, é de migalhas. Nós estamos falando do PI5, 8 milhões e meio, para botar mais uma bomba e um gerador. O que é isso para uma cidade que produz aqui? Não é nada. Então, o que a gente tem que cobrar? O que nós queremos cobrar do Estado? O que foi combinado antes, cara? Isso é um recurso que é uma migalha comparada do que nós mandamos para o nosso Estado. Entendeu? Nós tínhamos concorrência, a empresa foi licitada, ganhou a concorrência e não pôde começar a fazer, gente. Então, assim, mudou muito rápido, e eu sou empresário, nós não paramos de produzir, nós não paramos de pagar imposto. O município, o Estado, não caiu, gente. Não foi essa história toda. Então, o que nós queremos para Blumenau é o direito daquilo que foi, que nós mandamos todo dia, toda hora para eles. Ali, a próxima foto ali, ali, ontem, nós temos aqui hoje um general de brigada que vai ser homenageado, que é o Luiz Pereira Gomes, que foi o comandante aqui do nosso 23BI. Eu estive ontem com ele lá na formação, e depois nós vamos falar aqui na audiência, sobre ele aqui. E para Blumenau, e para uma série de coisas que hoje tem a SAB 23, depois vocês vão saber o quanto esse cidadão foi importante, e o quanto esse cidadão foi importante também a nível federal. Quando o Bolsonaro chamou ele para trabalhar, ele tem 42 anos de exército e ainda continua trabalhando aposentado. Daqui a pouco não fazer homenagem para ele. E a segunda foto ali é o hasteamento aqui da nossa bandeira, que acompanhei o general também hoje, no nosso mini 23BI, porque quem não teve a oportunidade de ver ainda, a uma hora da tarde, o hasteamento da bandeira, vamos ver. Esse colégio aí entrou aqui em 2018. Nós estamos falando aqui hoje de fazer o botão de pânico nos colégios? Desde 2018, o Pedro II Velho, quando assumiu o governo ali no sentido da Polícia Militar, que é a escola militar, foi implantado já em 2018, o botão de pânico, cada sala tem. Então, assim, nós temos só que fazer o contra o C e o contra o V. Copia e cola, gente. Desde 2018, nós já temos um colégio aqui que já tinha o botão de pânico. Esse colégio aí, senhores, nós estamos precisando de um apoio lá, amanhã, estamos em Florianópolis também, sobre a história do terreno do Pedro II, mas ele é um colégio que tem 300 alunos, e para a próxima gestão agora, são mil candidatos para 50 vagas. E esse colégio já tinha botão de pânico desde 2018. Senhor presidente, seria esse o momento. Muito obrigado. Obrigado.